Pelo que eu entendi ali, ele é subscrito por 23 deputados? Sim, foi isso mesmo. É uma condição? Não, é um convívio da PEC. Ela precisa vir subscrita? Ah, eu achei que era só na votação que você precisava de... É um terço dos deputados. Tá. Um terço dos deputados. Pra votar a PEC. Pra poder protocolar a PEC, um terço tem que subscrever. Ela tem um vício especial, lembra? Depois, pra aprovar em dois turnos? Dois turnos e também tem que ter... Aí é dois terços. É, dois terços. Tem que ter de fato. Sim, daí tu já tem 24 horas que está. Como tem coisa absurda, né? Nem menos, não sei, não sei, não é. É até que é atingido pelo... Pelo pacote. Sim, sim, pelo negócio que está fazendo. É como as pessoas conseguem fazer a ideia. O senhor, o senhor, o senhor sabe como é que é a política, né? Então, o pessoal fica no seu jogo, né? Acho que está muito complicado, porque na verdade, você pensa em quantidade de representação, né? Uma legislação dessas aí, falta, falta, falta. E agora... E agora ela está nas comissões? Já acabou de tomar rolar, né? Hoje está em torno da autoria do deputado João Carrião, né? Na UQJ, isso ou... Não sei que comissão do Carrião está. A UQJ. A UQJ. Isso é uma deficiência que vem sendo sentida pelo fisco estadual há muito tempo. Para você ter uma noção, é até meio impubricável isso. Mas se tu vai ver bem, essa PEC da internet, que teu filho foi um dos protagonistas, ela faz tanto a justiça tributária, que ela vai dar mais dinheiro para o Estado que duas vezes a justiça veicular do Estado no ambiente. A justiça veicular, é. E sem estresse. E sem estresse. Não, e sem estresse nenhum. É, sem estresse. Tem grandes controles. Muito eletrônico. É um absurdo. Isso aqui bota muita grana no Estado. Vai ter muita conversão jurídica. Não, não vai ter. Sabe por que não vai ter? Os Estados que dão pessoas reais interessadas, mas não vai ter interesse do Estado. Porque, na verdade, a empresa, ela vai se antenar, porque o mercado consumidor dela no Brasil é muito forte, para ela ficar envolvida no ditando jurídico, no embate. Então, ela vai correr por fora e ela vira um torcedor do Estado do Rio Grande do Sul contra o Estado dela mesmo. Entendeu? É tipo, se parar o bicho pega, se correr o bicho come. Não tem muito o que fazer. Até porque, na verdade, esse tipo de produto, em geral, não é um produto que o cara fabrica, né? É um produto... São lojas, né? Claro, claro. Então, na verdade, ele tem produtos ali que ele comprou de tudo quanto é lugar também, né? Ele investiu em uma sede... Ele investiu em uma sede... Muitos são de prestação, serviço, tem... Sim, tem... Olha, eu digo de venda mesmo, entendeu? Então, só... Como é que será que são as vendas coletivas também, deve ser que ele está duro? Como eu pago para o bicho urbano... Quem quer dar um abraço aqui no deputado, aqui? Todos estão pagando o braço. Aqui, lá, todos materializando o assunto. E aí? Tendo com vocês, ó. É, maravilhoso. É, maravilhoso. Como é que está? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Vamos lá. Dá. Pode dar o marcado livre ali, ó. Só cuidar para não pegar o marcado livre ali, ó. Rapidinho, já devolvo ele para vocês. É, dez minutinhos. Tá. Meu guri é que está parceiro. Meu guri é que está controlando lá, ó. Tá bom. Eu pego a coisa, levo o correio ali. E se me passam... A gente tem que ver as autorias técnicas, né? Eu fico maravilhado. E ninguém se preocupa com isso. E é só a Justiça Tributária que está faltando. Eu já vou te dar a dica. Ah, eu vou fazer a matéria. Olha, eu mostro o rascunho para ela de uma nova técnica que eu estou propondo. Aí eu vi a outra do... Não, tem a outra do... Não, tem a outra do... Ela já está com a dica. Tem uma outra que eu vou ler agora. Isso aqui... Isso aqui é só o rascunho. Artigo 187. Não são os dados. Não, é a política brícola. Ela é ridícula. Você sabe que 50%...